Olá meu povo, estamos de volta com o príncipe da pérsia Eu acho que no ultimo episódio a gente passou por duas fases no castelo Pegamos mais uma espada, sendo que a gente não perdeu a ultima Mas vamos lá, hora de seguir para o nível 9, ou é o 10 Que parece que a gente está no mesmo nível que a gente estava antes Oh, oh Esquisito, será que eu não salvei? O que está parecendo a mesma fase? O que está parecendo a mesma fase? Ah, é, é, ela fica atraindo a gente ali, olha Oh, é, só que ela fica atraindo a gente ali, olha Ah vai se muder Já depois eu olho Eu não lembro desse cavalo gigante Eu não acho que nenhum lugar muito bom pra cair não Não Ahah Não É só parecida mesmo Porque eu não lembro daquele cavalo Nossa, mas ele tem a mesma armadilha Da cabeça de medusa E o Que filha Eu não reparei essa balsa na parede Que filha da puta Cara Ah, ele nem chegou perto Já acertou Essa cobra de merda Que a gente é meio certa de longe Como no exército Ah, vai se foder, vai Ah, sai fora da tela E quando volta vem batendo Vai tomar seu rabo Vai Esse aí tinha mais vida Que os outros Agora a gente pisa e vê o que acontece É Eu vi que a parede tava esquisita Sem que ele encostou na parede Fica agachado Peraí, eu não passei por aqui Só que eu fui por baixo Só que eu fui por baixo Mas tu é uma besta Ai, que bom que tem esse efeito Que ele Tem esse efeito Que ele segura Pelo menos isso Ah, valeu É, paraí, mané Porra Dez minutos Sei lá O príncipe sobe Na estátua De um cavalo Que magicamente Fica vivo Pulando no ar O cavalo leva voando Carregando o príncipe Para o templo Tá bom Aê Ah, meu povo É, 100 minutos Foi rapidinho Mas, sinceramente Não sei se eu vou continuar Não Deve ser a última fase Porque, povo Só tá faltando 10 minutos Vou salvar daqui Vamos ver o que que acontece O cavalo voltou a ser Corre, corre Porque é um daqueles cenários Que o inimigo não para de aparecer Eu vou ver se Ué, da onde servem esses pássaros Filha da puta Ih, não tinha um lugar Para segurar Vai se foder Se defende, filha da puta Que se você não se defender Você vai Para a vala Ah, vai tomar no aba Ah, por que Não, é Se ele Ah, vai esconder Oh, princesa Não, é Aê Vai se foder Ah, pode parar com esse Fão, fofão Não, pior que tem 10 minutos Ah, o outro atravessou o aparelho Ah, sério Sua besta Cara, vai se foder Cara, vai se foder Essa bicha Pega e E tem que ir Pra 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 frente Não Ai, mas que porra Eu tenho que perder vida Levanta, viado Pior que eu ainda Tenho que dar um pulo Ah Que legal Ele automaticamente Já vai parar Lá no negócio Aê Ele Pesou em alguma coisa Aqui Cacete Ele tem que ir Sério Que jogo Filha da puta Cara Ah, vai tomar No cu Eu tava na vantagem Não Não É Pra frente Sua bicha Ah Vai tomar No cu Cara Aê Mereceu Filha da puta Nossa Tem um bicho Esperando Ali Só continuar Porque Se Ah Filha Não É Sem Não Tem que guardar Porque Aquela coisa Se Não Der Tempo Eu vou Meter Um Código Pra Me Dar Mais Tempo Porque É Sacanagem Ah Vai tomar No cu Não Filha da puta Chega Já Ai Que Saco Não Não Bosta Por que Essa Merda Não Deu Ataque Não Vai se Pude Príncipe Não Que Saco Aê Parabéns Filha da puta Era só Pra você Subir Ah Por que Que Ele não Fez Isso Cara Parabéns Seu Animal Nossa Pra que Isso Idiota Ah Esquece Vamos Seguir Reto É É É É É Por ali Memo É Você tem que pular E... É Você Tá Recuperando Muita Vida É Porque É Porque Vai É Foder Cara É Palhaçada Isso Né Sabe Quem não chega aqui... Tá, eu não vou questionar, só vou pra frente 5 minutos? Mereceu morrer Que filho de uma puta, cara Vai se fuder, porque que essa porra caiu em vez de segurar no de cima? Tchau 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 Penso que dali, talvez dê Puta que pariu Puta que pariu Ah, vai desfoder, príncipe Ah, porque que agora que eu precisava que ele segurasse e não segurou Tchau Ah, caiu lá, toma Tchau Era aqui Ó, louco, não faço ideia como chegar ali Ah, quando é, cara? Vai se ferrar, cara Vai se ferrar, cara Não, eu matei uma da mer... Tchau Ah, cê, cara É, cara Quantos desses a gente tem que matar? Tchau Filho Do uma Puta Matei os três e ainda Tchau Ah cara, é um bosta! Ele leva tempo pra... Eu mesmo vou te matar, príncipe de merda! Aleluia! Então ta ai meu povo, passamos pela fase 9 e pela fase 10 Chegamos no templo com o cavalo voador E... Enfrentamos ai no templo os homem pássaro Temos 4 minutos! Eu acho que no próximo episódio já vou meter um código pra tempo ai Porque pô, não da pra fazer nada em 4 minutos Mas ta ai, a gente continua no próximo episódio Então até la tudo de bom e fui!